E aí galera, tudo certo? A gente tá aqui de volta no Go4Fan do Go4Gold pra jogar Titanfall, que é um jogo de tiro que tem robôs gigantes. É, vocês vão ver aqui agora o Leon cumprindo o desafio de jogar um FPS, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, que se você me conhece, você sabe que não passa perto de ser a minha especialidade. Mas a gente vai tentar aqui, que é pelo robô gigante. Vamos então jogar o jogo, Neus. Ele é todo online e eu vou jogar o modo mais simples dele pra galera que não conhece, que é o Attrition. Nesse modo aqui, a primeira equipe é completar 300 pontos, tipo, ganha o jogo. E tem vários jeitos de você fazer ponto. Você pode destruir os robôs gigantes do inimigo, que são os titãs, você pode destruir os inimigos ou o exército do inimigo, que é controlado pelo computador. Esse daqui é o Leon, esse daqui é o Boris, o robô do Leon. Vamos lá, eu tô descendo agora pro combate. Eu não posso chamar o meu robô ainda, tem um tempo pra eu poder invocar ele. 3 minutos e 54! É, mas quanto mais dano eu der no oponente, esse tempo diminui. Tem uma coisa que me ajuda, que meu personagem tem, que é um dos itens que eu uso, você pode customizar seu personagem, que me mostra todo o exército do inimigo ali no canto de cima. Aquilo ali é só o pessoal do inimigo que é controlado pelo computador. Quando a bola parece grande no minimapa, quer dizer que alguém deu um tiro. Ó, tem um cara ali. Um piloto deu um tiro. Esse daqui é inimigo mesmo, ó. Eu vou tentar matar ele. Matou? Beleza. Eu tenho uma arma que mira no inimigo e persegue, só que ela demora um tempo pra mirar. Tenho que estar numa posição em que eu possa, de fato, mirar, igual eu fiz agora. E eu tenho uma habilidade aqui, que se eu apertar o Q, eu posso enxergar a galera que tá atrás da parede, ó. Aqui tem uma galera vindo aqui, ó. Ah, o cara me pegou, droga. Fui demonstrar a habilidade, eu tô desconcentrado. Mas daqui a 1 minuto e 29, o Boris tá chegando, tá? Uia! Esse era o cara que tinha me matado antes, eu ganhei o bônus de vingança. O meu distante já tá pronto. Vamos lá, Boris! Uuuuh! Cara! Uuuuh! Vamos lá, aí eu aperto o Ui, aí eu entro no Boris agora. Bora, eu tenho que ir pro combate. Opa, o robô do inimigo! O que que o Boris faz de diferente, além de matar robôs? Ele, ele é grande, ele pode pisar na galera. Ô, aqui, aqui, morre vagabundo. Pisar na galera é legal. Tem um cara atirando em mim ali em cima, o Boris tomou dando pra caramba agora. É melhor você sair do Boris, tá? Peraí. Eu sei que a sua amizade é linda, mas tipo, se ele morrer, você morre junto? Aí matei? Peraí, o que que eu matei? Eu não sei o que eu matei, eu sei que eu vou morrer agora. Eu vou morrer, sai do Boris. Eu vou ultra morrer, não vou sair do Boris não, Nilce. A gente não abandona o Boris, tá? Seu amiguinho vai pular no poço, você não pula junto. Calma, Nilce. O Boris vai, o Boris vai matar esse cara. O Boris vai matar esse cara. Tem dois caras atirando em mim. Tchau, Boris! Tchau, Boris! Tchau, Boris! Tchau, Boris! Ejeta! Ejeta! Morreu. Morri. Dentro do Boris. O cara segurou meus braços, arrancou e bateu na minha cabeça. Que coisa triste aí, ó. Toma na cabeça. É um jeito meio triste de morrer. É uma morte meio estranha. Ó, eu vou confessar que eu normalmente não entro no meu robô. Eu tenho uma tática melhor, que você pode colocar o robô num ponto-chave pra ele defender e você pode colocar ele no piloto automático. Aí você fica agindo junto com o robô. E são dois atirando, você e o robô. Essa é a minha estratégia dominante. Vamos atrás da galera do time deles, que eu tenho que matar a gente pro Boris pra poder chamar o Boris de novo. Eu vou matar esses bonequinhos que são controlados pelo computador, essas milícias dele aí. Porque essas milícias, eles são fracos e eles diminuem o tempo de espera do Boris. Falta só 30 segundos, ó. Pum, matei um. Eu tô tomando tiro. Eu tô tomando tiro por trás. Foi esmagado. Eu sabia que era um robô, não tinha o que eu fazer. O máximo que eu podia fazer era fugir. Eu tô tentando fugir. O cara tá ali, eu tô tentando me pisar. Eu acho que ele fez purê de leão. Purê de leão. Esse é o nome técnico. Chama o Boris. Eu vou chamar o Boris aqui, ó. Chamar o Boris é a mesma coisa de chamar o... É o Chico, né? Chamar o... Chamar o quê? O Juca? O Chico. O Chico é outro departamento. A gente vai vir aqui e mandar o Boris me seguir agora. Tem um cara ali, ó. Me defende, Boris. Agora são dois atirando, ó. Sou eu e o Boris. É só o Boris. É só o Boris. Eu vou defender o Boris. Cadê o Boris? Cadê o Boris? O Boris tá aqui. Leão e Boris. Peraí, peraí. Uma dupla fatal. Oh, oh! Ele matou! Ele matou! E o cara se injetou com a injeção nuclear e destruiu tudo que tinha em volta, incluindo eu e o Boris. Essa injeção nuclear é um closer que você coloca no seu robô, tá? Você pode customizar ali também. Eu não tenho isso. Tipo assim, o cara tá morrendo, ele dá a injeção. Ele vira uma bomba atômica. Eu não vi esse cara vir, não. Oh, tem dois ali. Vamos lá, vamos lá. Tem dois. Vai diminuir o tempo pra eu chamar o Boris, beleza. Faltam 30 segundos pro Boris aparecer. Faltam 30 segundos pro Boris, é. Vou chamar o Boris aqui. Vamos lá, Boris. Segue aí, véi. Boris tá automático. Boris tá no piloto automático. Tá no piloto automático. Vocês perderam. Ah, nós perdemos, droga. Sobe no Boris e vaza. É o seguinte, quando você perde o jogo, você pode tentar evacuar. Tá todo time aqui, ó. Ah, é um segundo. Zero segundo. Vai, vai. Como que eu faço? Living. Entrei! Entrou? Entrei. Segurei, Boris. O Boris tava vivo ainda. A gente tá tomando tiro. Não destrói a nave de evacuação. A gente explodiu tudo lá. A gente perdeu miseravelmente. Eu morri 11 vezes. Mais que um gato. E matei um titã e três pilotos. Ah, tá bom. Não, mas o titã foi o Boris que matou sozinho. Mas é seu amigo, Leon. O Boris é meu amigo, é. Vou mudar um pouco o Boris. Eu posso vir aqui e mudar o chassi dele. Tem esse chassi aqui que é mais rápido. Eu não deveria jogar com ele, tá? Porque esse daqui tem uma armadura melhor. Só que é mais lento. Só que eu vou jogar só pra mostrar. Porque eu prefiro um cara mais resistente que um cara mais rápido. Agora, em vez da arma perseguidora, a gente tem um rifle. Que eu nunca usei na vida. Nesse mapa aqui tem uma coisa diferente. Tem uns pontos que você pode controlar que te dão uma vantagem tática. Que são umas armas que você hackeia e ela atira automaticamente no inimigo que chegar perto. A gente vai tentar tomar conta de uma agora. Olha que coisa sensa... Ó o cara, ó o cara. Ó, alguém teve a mesma ideia aqui. Ó, alguém teve a mesma ideia aqui. Ó, alguém morreu. Alguém morreu. A gente entra aqui. O céu tem arma pra hackear? E morreu. Eu tenho que hackear. Cadê? Onde é que eu hackei essa arma? Cadê o computador de hackear? O problema é que o cara daqui a pouco tá de volta. Aqui, aqui. O problema é que eu tô totalmente disposto e o cara daqui a pouco tá de volta. Ele vai pegar de costas. Ele vai pegar de costas. Ele vai pegar de costas. Me defende. Me defende. Me defende. O leão, vocês aí. O time. Ah, a torre me defende. Ela é minha agora. É bom, não é? É bom, não é? Vem aqui pegar o leão. Fica aí. O Boris chegando. Vai lá, Boris. Vai ter que correr. Agora o Boris tá magrinho. Agora não pode deixar ele no automático, não. Porque, tipo, ele não pode ficar parado. Tá, nós tamo andando igual um louco pisando em todo mundo. Pisando? Eu não tô vendo você pisando em ninguém. Não, não, não. Vou dar a volta na galera aqui. Estrategianos. Ó, ó. Tem uma galera aí. Falou aí. Dá licença aí, galera. Dá licença aí, vocês. Morre pisado também. Vocês estão aí no chão. Tem um vermelho aqui, ó. Ó, Boris. Muito bom. Boa, Boris. Tem um cara aqui embaixo, o leão. Tem um cara aqui embaixo. Droga, eu tô apanhando aqui de alguém. Toma aí, vocês porcaria. Muito bem, viu? Não, não tá nada. Porque eu tô controlando ele, eu não tô matando ninguém. Pronto, eu vou deixar o Boris pra lutar sozinho. O que eu quero fazer aqui, eu quero chegar no canhão. Caiu um robô aqui. Não deve ser amigo. É amigo? É melhor você sair daí de perto dele. É, não é. Ele pisou em mim. Eu tava tentando entrar pela porta. Ele estava bloqueando a minha porta. O problema é que eu tenho que enxergar os inimigos, o time deles. Ó, tem um aqui embaixo. Aqui embaixo, um antes. Ali, aqui, ó. Atrás da caixa. Pisa em... Ó, passou o cara aqui. Calma. Vem atrás dele. É, tira, 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 tira. Mata ele, ele não matou. Ah, peguei, 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 peguei. O cara tinha matado antes. Revenge ali, eu ganhei o bônus de vingança ainda. Ê, robô. Titanfall. Vamos lá, Boris. Quando eu destravar o robô, que é o ogro, que é o tanque, aí vai ficar bom pra eu deixar ele no automático, que é o que tem mais armadura. A gente estamos vencendo, amigão. Só por nove, mas a gente estamos vencendo. Ô, Leon, você tá tomando tiro. Tem um piloto me atacando, Nilce. Pois é, eu tô falando aqui, ó. Ah, peguei. Yes. Pegou? Obrigado, Nilce. Você é excelente copilota. Caramba, vocês venceram por 25. Parabéns. Então, esse foi pra vocês aqui, galera. Titanfall. É um jogo muito legal, porque a engine dele, que é o sistema que roda o jogo, é muito leve. Então, você não precisa ter um computador muito bom pra jogar esse jogo definitivamente. Isso que é o legal. Apesar dele ter um gráfico muito bom. Só pra vocês terem uma ideia, tudo que vocês viram aqui no jogo, tá no gráfico mínimo. Então, o jogo é daquela qualidade, com o gráfico mais baixo e roda super leve, assim, pelo menos pra um jogo contemporâneo de tiro que tem robôs gigantes. E é aquela coisa, se você vai jogar um jogo de tiro, jogue o que tem robôs gigantes. Coloca o nome nele. Mas pode, já é o meu. Muito obrigado. Então, se você curtiu esse vídeo, larga o seu like aí embaixo. Não deixe de curtir, porque é muito importante. Se inscreva aqui no canal do Golfo ao Gold, se você não tá inscrito ainda. Siga o Golfo ao Gold nas redes sociais. Link na descrição. E a gente vê você na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.